A coisa começou a andar, quando eu entendi, caraca, não é scalp, não é reversão, eu vou operar tendência, trailing stop, cada fundo que for formado e eu tiver comprado, eu puxo o stop, vou defendendo fundo. Quando eu entendi isso, e eu sabia que eu tinha conhecimentos em filmagem, edição de vídeo, as coisas se uniram, é o que o Steve Jobs fala. Quando você, os pontos na sua vida só se unem quando você olha para trás. Tem coisa que parece que não faz sentido, você fala, cara, eu estou perdido na vida, não sei o que eu vou fazer da vida, agora eu estou apaixonado por mercado financeiro, mas minha formação é em comunicação. Parece que não faz sentido, hoje a gente vê que faz todo sentido. Então os pontos se uniram depois. Então eu já tinha esse conhecimento em edição, já tinha conhecimento em tudo, e eu tinha percebido que eu conseguiria fazer isso, eu não precisaria mais procurar um emprego de carteira assinada. Então eu fui e abri o canal Cara do Mercado, que inclusive essa semana está fazendo quatro anos.